O meu rumo, o meu lado pode atirar na sequência Você vai me estar no socorro, mas nada Você vai ficar na piúra, você é sempre o ano dos nossos O inimigo, meu bem, é um trabalho Cabeça também, tem nada A churra não do nada Eu não tenho problema, mas tudo não dá No fundo, no jogo que eu vi, a coisa é parada que eu falo No bairro, no bairro, no bairro, no bairro, no bairro, na pele, a pena Eu não sei que eu tô te vendo, na mira do tiro Uma negra que eu fico, não tem nada em nós Menos a mente do espaço, o dobro E guarda com uma de moça do céu, não pode ser reto É bem nada, pois não joga fácil A gente que faz, eu não tenho medo 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 Não vi o idioma, essa ideia não trocou, cansa ou dançou Eu vi colo paula de filha, não tem respeita Só não obedei a conceder, pra sim porque não queira Se viver, não tem Deus de até pedir Fez o 516, um estilo que liberte a pé Mas muitas vezes assim que é, eu sei que tem tão pé Na forma de super-homem que também esquece Toma condição, não lembra a igreja O mato até as brejas, a prensa, a polícia, as águas do peixe O truco, o sujo foi passado, o que foi passado E ninguém fica, é mas, tudo vai